Boa tarde, pessoal! Vou fazer um videozinho pra vocês com mais umas correntinhas minhas, tá? E depois vai ter a neve. Depois desse, eu tenho essa daqui, que ela é penduradinha assim, ó. E tem a corrente azul mais escura. E essa daqui, que é toda de bolinhas de cristais, né? Transparentezinho assim. Essa aqui também, que é assim. Essa daqui, de bolinha preta e branca. De pérolazinha, né? Esse daqui também, eu usei muito. Agora eu não tô usando mais, né? Eu usava muito esse. Esse aqui. Também é bem legal. Esse aqui, eu tô gostando muito dele. Olha só que lindo que ele é. Essa... Essa pedra aqui. Esse também. Branquinho, básiquinho, né? Esse aqui, pera... Eu uso muito esse. Esses aqui, eu ainda não usei. Um, brinhei agora. Baneiro transparentezinho, ó. E daí tem esse, que é igual, mesmo estilo. Só que ele é... Um vinhozinho, né? E tem o verdinho também. Que é igual, mesmo estilo. De cordãozinho preto, muda a cor das baguinhas. E esse aqui, que eu fiz. E esse aqui, que eu fiz. Esse aqui também, eu fiz. Pra usar com camiseta. Bem legal, né? Então... Esse é o vídeo. Espero que vocês gostem. Dá um likezinho. E vamos pra frente. Próximo vídeo, viu? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.